Chegou o conhecimento da Delegacia de Polícia Civil, um suposto desacato que aconteceu no Hospital Municipal. Alguns profissionais da saúde estiveram nesta manhã de quinta-feira relatando o fato. Uma enfermeira conversou com o delegado de polícia Rodrigo Barbosa, se apresentou junto com seu advogado. A informação é que profissionais da saúde no Hospital Municipal nesta manhã foram agredidos verbalmente por uma pessoa que se disse ser advogado. Segundo o delegado Rodrigo Barbosa, o advogado será intimado para também prestar esclarecimento. A servidora pública, a enfermeira, compareceu hoje pela manhã juntamente com seu advogado e registrou boletim de ocorrência contra esse cidadão que se identificou no próprio hospital como um advogado e ela nos relatou que ele passou a desacatar os funcionários públicos porque estava insatisfeito com algum procedimento em relação à sua filha. Essa suposta vítima, eu digo suposta porque é necessário toda uma apuração para identificar as responsabilidades devidas. Segundo ela, outros enfermeiros, outros profissionais da saúde também foram ofendidos verbalmente por essa pessoa e agora cabe a pressivir o apurar através de um inquérito policial. Segundo o delegado, apenas um lado da história foi ouvido, do fato foi ouvido e precisa intimar o advogado para que ele também possa falar sobre a sua versão. Inicialmente nós tomaremos o depoimento das vítimas e testemunhas e ao final ele será interrogado para também prestar esclarecimentos devidos à delegacia.